Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT. Esse é o filho da esperança, é o Rodrigo. Vocês dois têm certeza de que não há amor suficiente a ponto de poder salvar esse casamento? Agora, é preciso encarar as consequências. Nesta terça, seis da tarde. Ninguém vai te amar como sempre amei você. Fortes emoções nos últimos capítulos de Tereza. Tereza.